10 de outubro segunda-feira ainda estamos aqui na rua rodrigo dos santos difícil de transitar aqui muita gente as ruas dominada pelos camelôs como vocês podem notar o carro também tem que passar porque ele paga imposto e as ruas ocupadas pelos camelôs nas calçadas na rua na verdade né tudo estrangeiro e o brasileiro vira refém literalmente fica refém é complicado gente é estarrecedor isso que nós somos um presidente que é a favor da família do trabalho se esse outro dito cujo aí que tá dizendo que vai melhorar se um cara entrar no poder aí pode ir embora para venezuela cuba peru bolívia que aqui no brasil nesse momento se um cara de acertar no poder acabou tudo infelizmente gente esse é brasil aqui estamos a rodrigos com a henrique dias cruzando henrique dias mas ainda bem que o menino tá mandando passar passando conseguimos é isso aí ó tá vendo não é fácil não galera tá vendo é ricardo anunes a batata é quente para você descascar não é fácil essa situação do braço cada momento é desse jeito aí ó ali tá o vencedor de café e é barraca de um lado barraca do outro o único jeito de ir essa galera da rua é água chuva muita chuva aí nego corre para cada um do seu canto se não for desse jeito se o cara tiver medo de andar ferrou também trava tudo tem que andar e aí